Érica, isso é pra poucos. O Sasha continua, cuzão? O meu, o Sasha eu não sei, faz tempo que eu não trombo com ele em jogo. Não tenho amizade com ele, então nem sei por onde ele anda. Mas o Luan, acho que você ligar pro Luan, o Luan sabe responder melhor que eu e seu. É tipo assim, quem é Sasha? É mais ou menos assim. Mais ou menos isso, entendeu? Agora, aproveitando que estamos nesse embalo bom que eu perguntei de cuzão, não dizendo que também é cuzão, mas como é que foi dar uma porrada no Dourado? O cara, o cara foi dançar uma válvula.